O governo do estado do Paraná entregou óculos com inteligência artificial para estudantes da capital que possuem cegueira total. Uma tecnologia capaz de mudar vidas. Este óculos lê instantaneamente o texto de qualquer livro e tela. Reconhece perfeitamente os rostos de familiares e amigos. Identifica com precisão produtos e muito mais. Tudo comunicado em tempo real, sem precisar estar conectado com a internet. Esta inovação implantada no estado paranaense está sendo entregue para todos os estudantes com cegueira total da rede pública de ensino. Valentina já imagina o quanto isso facilitará a vida dela. Ter uma filha que tem dificuldade visual, dela conseguir ter mais independência para poder realizar as tarefas no dia a dia dela. Então isso é muito gratificante. Ela vai poder escolher a comida que ela gosta. E coisas que ela sempre me perguntava, o que era isso que estava na prateleira. Que doce tem tipo aqui, nessa prateleira. Agora ela vai poder escolher sozinha, né? E fora também livros que ela gosta de ler muito também. É uma coisa que ela vai poder sempre fazer agora com esse óculos, né? Estou me sentindo muito bem e eu estou muito feliz. É uma emoção muito grande, como meu pai falou. E para mim é muito bom porque eu vou poder ler bastante, como ele falou também. E vai ser muito melhor com esse óculos, vai facilitar bastante. Ela pode ir na escola, faz a tarefa, ler o livro e chega em casa. Não tem como dar continuidade no estudo, né? Então não, ela vai levar para casa, vai levar para a vida dela até ela concluir os estudos. Ela vai ter esse equipamento para estar utilizando. O óculos da Valentina foi entregue para ela e para outros nove estudantes de Curitiba com segredo total. Antes de receber o aparelho, eles receberam um treinamento para o uso do equipamento. A gente está finalizando agora a entrega dessa primeira fase. Porque vocês acompanharam que não é só entregar o óculos na mão da criança. A gente tem que entregar ele e dar um treinamento. É um óculos que custa quase 15 mil reais. Já foram investidos ao todo nessa primeira fase 2 milhões de reais. Mais de 2 milhões de reais. Então carece de um tempinho maior, assim. Porque é um equipamento que realmente, como o pai falou agora, vai mudar a vida do dia a dia. Então a gente tem que dar na mão da criança, ensinar ela a usar e tirar os 100% desse recurso. Até o momento, o estado paranaense já comprou 147 aparelhos para entregar aos estudantes. O dispositivo é para o uso do dia a dia dos jovens. E não apenas no ambiente escolar. Cada um tem um custo de cerca de 15 mil reais. O valor investido pelo estado é de mais de 2 milhões. E o óculos, esse Orcan, é um dispositivo que é fabricado em Israel. É o único no mundo. Não tem tecnologia igual a ele. A gente fez um trabalho junto com a Secretaria de Família. Quando a gente foi buscar os recursos pelo FIA e pelo SEDECA. Foi aprovado. Eles tramitaram. Já tem outros estados também fazendo o mesmo processo, inclusive, igual a gente aqui, para levar para as crianças. Fizemos um estudo para levar para as crianças com cegueira total nessa primeira fase agora do estado do Paraná. Já estamos trabalhando para aumentar o projeto também para levar para todas as crianças que também tenham baixa visão.